Olha a boca, hein? Olha! Andar pra fora da sala E aquela estradinha ali Ah, tem um monte de estrada aqui, cara Olha lá Ele tá pensando que ele é urso Só se for um urso É urso pimpão Um urso com febre amarela Tatuagem Descer atrás, alívio na frente Pedalzinho Não adianta Nem a bosta Devagar e sempre Duas garrafas de água, não adianta Devagar e sempre É, no caso é bem devagar, né? E quase sempre Quase sempre Olha, rapaz, lavou a sapatilha Eita, nóis, hein? Aí sim Aí sim, hein? Vai gravar André O Ney tá querendo fazer ursos que nem você Mas não consegue Você faz o urso Você faz o urso Aí ele faz o agar e bota André, onde está você, André? O que está acontecendo? Você tá que nem o Luizinho Tá no grupo do Vanderlei? O que está acontecendo? Estamos perguntando Tá todo mundo querendo saber Você usou o Pedal Araquora E agora você tá desfazendo a gente Como todo mundo, né? Mas chora, hein? Hã? Fala a verdade Acertar o passarinho Bem, senão vamos desligar Que o Anais está Ele está em momento íntimo Tchau, tchau!